Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que já olhou a parte teórica, a lei 4878, o regime peculiar dos servidores policiais civis do DF e federais e agora vamos treinar, uma quantidade boa, bacana de questões, a gente não tem logicamente, por razão óbvia, porque essa lei é cobrada em pouquíssimos concursos, só nos concursos realmente específicos, então a gente não tem um volume gigante de questões, então eu trouxe algumas questões mais antigas, outras mais recentes, mas não dá para a gente fazer uma lista com 100 questões, por exemplo, de concurso, até porque nem as tem, mas aquelas que apareceram em prova, a gente pensou e outras mais antigas e algumas que foram elaboradas, posteriormente, quer dizer, fora de concurso, isso significa dizer o seguinte, que agora é hora de entender, gravar, memorizar e nunca mais errar essa matéria, até lá. Exercícios, primeira parte, julgue o item, os itens acerca do regime jurídico dos policiais federais, à luz da Constituição Federal de 88, em razão do desempenho, ó, enunciado, hein, do desempenho de atividade policial, o servidor policial fará jus, além do vencimento básico de seu cargo, à percepção de gratificação por atividade policial. Constituição Federal, artigo 144, no seu parágrafo nono, institui subsídio como forma de percepção remuneratória dos policiais. O que significa isso? Que policial hoje, com base na Constituição, recebe subsídio e subsídio é parcela única, sem vantagens extras. Agora, antes recebia remuneração, e o que é remuneração? É somatório, 8.112 você viu assim, é somatório de vencimento, mas vantagens pecuniárias permanentes, que podem ser gratificações ou adicionais, desde que a lei assim os preveja. Isto posto, voltando na tela, nem a lei garante, e muito menos a Constituição, que se receba qualquer gratificação por parte dos policiais. Então, a questão ficou errada. Vamos para frente. 2. A pena de demissão pode ser aplicada a policial que provocar paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. Essa questão está certa. Constituição Federal, artigo 37, inciso 7, assim como o inciso 48, lá nas transgressões disciplinares. Gera demissão? Gera. Ao policial, lembra que houve a reclamação 65, 68, julgada pelo STF, e declarou que greve por parte de policiais é definida como condicional. Portanto, dá amparo à previsão da 4878 de que isso esteja em demissão. Então, a questão está certa. Vamos para a próxima. Julgue os itens a seguir com base na Lei Federal 4878 de 65. 3. O policial federal que exerça cargo de natureza técnico-científica poderá exercer outro cargo público ou privado, desde que, observada a legislação sobre conflito de interesse errado, artigo 4º da Lei 4878, a atividade policial é incompatível com qualquer outra atividade pública ou privada. 4. A nomeação dos policiais federais obedecerá rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em curso a que se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia, certo? Lembra que a gente brinca aqui, os últimos serão os últimos? E, lembrando que o curso de formação, como existe uma classificação no curso de formação, em que você vai ser o 01, 02, etc., o curso de formação tem natureza eliminatória, inicialmente, e quem não for eliminado entra numa lista de classificação, então também classificatória. Não tem natureza eliminatória e classificatória. Então, a questão 4, artigo 7º, ela ficou correta. Próxima. Constitui um dos requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia possuir temperamento adequado ao exercício da função policial. artigo 9º, a questão está certíssima. E inclui também, que eu não posso esquecer, vocação, lembra disso? Temperamento adequado e vocação. E a falta de vocação é um dos motivos para a readaptação. Lembra disso? A falta de elemento vocacional, ela pode gerar uma readaptação. Pode gerar também uma demissão? Em princípio, não. Em princípio, não, tá? Uma exoneração até poderia. Se essa falta de vocação ensejar em transversões, até pode ser. Mas é por uma consequência, não por uma causa. Tela? 6º, em nenhuma hipótese, o servidor policial poderá afastar-se para servir a outro órgão ou entidade, ou prestar serviço ao poder legislativo, ou a qualquer estado da federação. Como o artigo 11 pressupõe algumas hipóteses, essa questão ficou errada. E nós já vimos quais são as hipóteses, quais remunerações, já vimos tudo isso. 7º, a prisão processual do servidor policial, enquanto não perder a condição de servidor, será realizada em sala especial da repartição em que sirva, sob a responsabilidade de seu dirigente. Até aqui, tá tudo lindo. Sendo lhe vedado exercer qualquer atividade funcional. Agora, preste atenção. Preste atenção. Ele colocou, sendo lhe vedado exercer qualquer atividade policial. Se eu quiser pensar no texto seco da lei, essa questão ficou o quê? Ficou errada. Essa questão ficou errada. Por quê? Porque lá no artigo 40, lá no artigo 40, há a hipótese de, com autorização judicial, com autorização judicial, em que possa ocorrer, tanto a saída da repartição, quanto o exercício da atividade profissional. Atividade profissional. Então, nesse caso, a incompletude da questão torna errada. O fato da questão estar incompleta nesse sentido, torna errada. Então, a questão 7, errada. Vamos para frente. Próxima. Julgue os itens a seguir acerca do regime disciplinar dos policiais federais, à luz das disposições da Lei Federal 4878, de 65. 8, constitui transgressão disciplinar sob pena de demissão, divulgar através da imprensa escrita, falada ou televisionada, fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhes a divulgação, bem como referir-se de forma desrespeitosa e depressivamente, às autoridades e atos da administração. A gente deu esse exemplo aqui. Aí o policial vai lá, vai dar entrevista. Ele está o quê? Ele está divulgando através da imprensa, falar, televisionada, qualquer outro meio, atos, sem que ele esteja previamente autorizado para isso. O que aconteceu com ele? Tela. Gerou a pena de suspensão. E a gente olhou isso, a gente estudou isso. Então, a questão número 8, ela ficou errada. Inciso 2, do artigo 43. Que lindo, hein? Vamos para a próxima. 9. O servidor policial que manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios desabonadores antecedentes criminais, em razão do serviço, será demitido. Tirou foto com o Fernandinho Beramar num churrasco. Apesar de que ele está preso, né? Mas gerou o quê para ele? Suspensão. Tirou foto com o bandido, gerou suspensão. Artigo 43, no seu inciso, no seu inciso sétimo. E a gente estudou isso aqui. Então, a questão ficou errada. Vamos para a próxima. 10. É dever do servidor policial, em razão dos direitos de assistência por advogado, contraditório e ampla defesa constitucionalmente assegurados, indicar o nome de advogado para assistir pessoa que se encontre respondendo a processo ou inquérito policial. Vimos que essa aqui está errada. É vedado, é vedado a indicar advogado, mesmo que sob solicitação, tá? Mesmo sob solicitação. Ah, mas ele não tem advogado. Então, ah, ó, o nosso diretor está perguntando. Mas e se eu posso indicar um defensor público? Defensor público é um advogado, não é? É. Então, também não posso. Tudo bem? Também não posso. O Estado tem instrumentos para isso, não é? Não é o agente quem vai realizar. E cuidado, se ele coloca lá esse peguinha. No caso de defensor público, o defensor público não está recebendo para aquela causa específica. Ele recebe uma remuneração para trabalhar como defensor público e não para atender especificamente aquele preso. Aquele preso não paga nada para o defensor. Mesmo assim, não pode. Tá? Tela. Entra para frente. Próxima. E aqui, para a gente não esquecer, vai gerar pena de demissão. Indicou advogado, vai gerar pena de demissão. Tá tudo no artigo 43, tá? Onze. É vedado ao policial participar da gerência ou administração de empresa, qualquer que seja a sua natureza, bem como exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. Certíssimo. Também está lá no artigo 43, inciso 13 e 14. As transgressões estão todas lá no 43. Doze. Constitui transgressão disciplinar. Deixar de pagar, deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Vamos lá. Essa questão, ela vai depender do enunciado. Vai depender do enunciado. Foi acolhido pela Constituição Federal? Não. Nenhum tipo de transgressão por dívida foi acolhida pela Constituição Federal. Pela lei. Pela lei. Constitui? Constitui. Mas tem aplicabilidade jurídica? Não. Não. Agora, é legítimo que se pergunte, de acordo com a lei 4878, constitui transgressão disciplinar? É legítimo eles perguntarem. É legítimo eles perguntarem. Tá? Eu falei no bloco anterior que eles têm evitado isso. Eles têm evitado isso. Mas como a gente, gato de caudal tem meia de água fria, eu estou preparando você para isso. Se ele perguntar o texto seco da lei, constitui transgressão disciplinar. Se ele perguntar que a lei 4878 garante a punição, você diz não, não, não. Não garante a punição. Por quê? Porque não tem aplicabilidade. O SCF diz que não há possibilidade de transgressão por dívida. Ficou claro isso? Eu vou repetir. Se ele perguntar se a lei garante a punição, não, não garante a punição. Se ele perguntar que a lei prevê a punição, sim, a lei prevê a punição. Vamos olhar o enunciado? Vamos lá. O que é que diz o enunciado? Julgue a luz, a luz da 4878. A luz da 4878 constitui transgressão disciplinar à prisão por dívida? Sim, no inciso 5º do artigo 43. Então, a questão está certa. Sem aplicabilidade jurídica, mas a lei prevê, sim, transgressão. Julgue os itens a seguir acerca do processo administrativo disciplinar aplicável aos policiais federais à luz das disposições da Lei Federal 4878. 13. Ressalvada a iniciativa das autoridades que lhe são hierarquicamente superiores, competem ao DG, ao diretor-geral, a instauração de processo disciplinar. Ó, artigo 53 da 4878 de 65. Compete o diretor-geral? Sim. Agora, preste atenção. Aqui, ele está se referindo à Polícia Federal. Ele está se referindo à Polícia Federal. A lei diz, no artigo 53, que compete ao diretor-geral do Departamento Federal à instauração de processo disciplinar. A questão está correta. E se fosse lá no nosso regimento? Aí, a gente vai aprender, ou você já estudou, não sei se você estudou primeiro o regimento, para depois estudar a 4878, que lá é o secretário de segurança. Na Polícia Federal, é o diretor-geral. Beleza? Ela. Então, a 13, ela está correta. Artigo 53. 14. Promoverá o processo disciplinar uma comissão permanente de disciplina, composta de três membros, preferencialmente, até aqui está certíssimo, né, três membros, preferencialmente bachareis em direito, designados pelo diretor-geral da Polícia Federal. Ah, ele falou novamente Polícia Federal. Então, é o diretor-geral? É o diretor-geral. Então, a questão ficou também, também correta. Próxima. 15. Haverá até três comissões, até três comissões permanente de disciplina na sede do Departamento de Polícia Federal e uma em cada delegacia regional. Como ele perguntou com relação à Polícia Federal, a questão, a luz da 4878 está correta. Próxima. 16. Enquanto integrarem as comissões permanente de disciplina, seus membros ficarão à disposição do respectivo Conselho de Polícia e dispensados do exercício das atribuições e responsabilidades dos seus cargos. Essa questão, artigo 55 da 4878, ela está certíssima. Ela está certíssima. Enquanto eu estiver como membro da comissão permanente de disciplina, eu estou dispensado das minhas atribuições e responsabilidades do cargo. 17. Os membros das comissões permanentes de disciplina terão um mandato de seis meses. Até aí, beleza. Vedada a recondução para o período imediatamente subsequente, prorrogável pelo tempo necessário a ultimação dos processos disciplinares que se encontrem em fase de indiciação, cabendo o estudo dos demais processos, não é isso? Aos novos membros que lhe forem designados. Bom, artigo 55. Artigo 55. Eu não falei para você que a recondução, ela é vedada. Eu só falei que o mandato é de seis meses, mas não está escrito que é vedada a recondução. Está escrito que o mandato é de seis meses e os processos em ultimação, portanto, onde já houve a indiciação, eles serão concluídos por quem estiver no mandato. Leve um mês, leve dois meses, leve três meses, ele vai ser ultimado. E a partir deste, entre aspas, sétimo mês, os novos processos ficarão na sua responsabilidade dos novos membros que substituirão estes cujo mandato de seis meses terminou. Mas, repetindo, a lei não traz vedação à prorrogação do mandato. Isto posto para a tela, a questão ficou errada. A questão ficou errada. Não tem pedação para uma recondução. Pelo menos não expressa. Dezoito. A publicação da portaria de instauração do processo disciplinar em boletim de serviço, quando indicar o funcionário que praticou transgressão sujeita à apuração, importará na sua notificação para acompanhar o processo em todos os seus trâmites por si ou por defensor constituído, se assim o entender. Artigo 56, a questão ficou correta. E vamos lembrar, súmula vinculante 5 do STF, ela dispensa obrigatoriedade de presença de advogado em fase e etapas de procedimentos disciplinares administrativos. Então, pode ser por si ou por terceiro, portanto, a defesa pode ser feita por você ou uma defesa técnica realizada por advogado. Então, a questão ficou certa. Próxima. Dezenove. As sanções civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, poderão, sendo independentes entre si. Certíssimo. E aqui você está cansado de saber que a absolvição penal, ela prejudica a condenação civil e administrativa, as duas ao mesmo tempo. Mas só naquelas duas situações, da negativa de autoria, da negativa de autoria, ou da inexistência do fato. Só nesses dois casos, da inexistência do fato. Falta de provas, suficiente de provas, não gera a absolvição automática e inexistência do fato. Muito bem. Então, a dezenove ficou corretinha. Vamos para frente. Vinte. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato. Ó, está aqui. Ou a sua autoria. Ó, está aqui também. Então, a questão vinte ficou correta. Muito bem. Fizemos vinte questões, vinte itens, passeando pela lei. Você vai observar que as questões que caíram em concurso da 4878, a grande maioria delas, e eu falei isso mais uma vez na parte teórica, a grande maioria trata da parte disciplinar. Por isso que a gente trabalhou todas as transgressões, trabalhamos todas as punições, a parte processual, por quê? Porque, provavelmente, o que vai ser cobrado é a parte disciplinar, porque é isso que eles cobraram até então. Porque a 4878, como ela traz peculiaridades muito genéricas, e você tem o regimento interno, você tem o decreto 59.310, que não está previsto no nosso edital, mas ele regulamenta a lei 4878, portanto, ele traz a parte prática do dia a dia da 4878. Então, como tem algumas leis com aplicabilidade maior do que a própria 4878, eles ficaram muito presos nas provas à parte disciplinar. Então, a gente já viu tudo, a gente já está sabendo o que vai cair, como vai cair, agora é só treinar. Então, vai lá e volta que eu estou aqui te esperando. Tchau.